Música Alô galera do Tô Na Mídia! Estamos começando mais um programa super especial, hoje o nosso convidado ele é cantor, compositor administrador, advogado e o que mais? Vitor Moraes Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia Assista agora a mais um vídeo exclusivo Professor da academia E professor personal trainer, tudo bom? Tudo jóia, Lucas Prazer estar com você mais esse dia frio, né? Prazer é todo meu, que frio hein velho Nossa, mas tá bom Ainda mais vocês que são do interior, é difícil fazer frio né? Saímos do interior pra vir aqui fazer essa entrevista aqui com o Tô Na Mídia que é um prazer imenso estar aqui, com bastante frio bastante nevado no meio do caminho, mas estamos aqui Estamos aqui, firme e forte, você saiu de lá e você é ditativa né? Eu sou ditativa, dá 70km daqui lá E agora a gente vai falar de música, falando de música você tem uma influência muito grande na sua vida que são os seus pais né? Isso, na verdade acho que o DNA artístico veio da minha família do meu pai, da minha mãe que desde a época da adolescente na época deles eles já cantavam, se apresentavam então acho que eu peguei um pouco o DNA deles sim e comecei a minha trajetória também aos 10, 11 anos aí se apresentando e fazendo algumas apresentações locais lá na Intativa e nessa época você fazia uns tipos de eventos né? que na verdade seus pais faziam esses eventos e você participava É, Itatiba é uma cidade pequena né? hoje tá com acho que em torno de umas 120 mil habitantes na ocasião era uma cidade muito pequena, pacata com duas ruas, uma que sobe e uma que desce não tem nem contramão não tinha nem contramão né? e então tinha uma rádio local em Itatiba que era a Rádio Progresso e é onde que dava oportunidade pra artistas se apresentar né? você tinha aquela fila enorme lá você se cadastrava você ficava naquela fila? ficava na fila, no cadastro e depois eles chamavam dentro da agenda deles pra gente se apresentar e a gente fazia uma participação ao vivo porque a rádio era local né? então ficava só dentro daquele, da cidade mesmo em Itatiba e como que é? assim, hoje em dia as pessoas usam playback coloca, faz negócio por cima como que eram essas apresentações na rádio? na época pra quem não tocava violão tinha, a gente, eles agendavam com um músico que tinha uma escola de música lá em Itatiba eles agendavam com violão e o professor ia lá acompanhava ensaiava música, ensaiava junto com o professor e a gente cantava que massa, então não era bagunçado tipo assim, chega aqui e vai e canta não, era bem organizado era bem organizado pela tecnologia que tinha na época era bem organizado era muito bom e aí você saia, a gente se sentia um superman na hora que saia da rádio né? e todo mundo lá esperando nossa, como você canta bem não sei o que e era legal era o que contagiava a gente era o que dava força pra gente e continuar né? que massa e vendo a sua história na verdade, suas influências elas vêm um pouco mais antes né? porque além dos seus pais que te influenciam muito foram os seus avós isso é, o pai o pai do meu pai ele sempre gostou de música e na época deles o que eles estavam vivenciando era o Vicente Celestino era a música castelhana e ele se apresentava né? pegava o meu pai que cantava a música castelhana o meu avô e pegava o meu tio que tocava bandolim e ele se apresentava em bares lanchonetes que tinha na em Itatiba né? tinha bastante tinha duas tinha bastante duas e se apresentava nas duas eles se apresentavam nas duas não, era tinha bastante lanchonetes lá de famílias tradicionais e então eu vim de lá né? eu acho que eu tive uma uma boa escola através dos meus avós você lembra dessas apresentações? olha na realidade quando eu não tive o prazer de conhecer o meu avô através da história que o meu pai contava dele meu tio né? eu não tive o prazer de conhecer porque eu nasci em 73 e o meu avô faleceu em 73 né? em Itatiba como é uma cidade pequena todo mundo conhece todo mundo quando falavam do meu avô né? do João Batista pô você é neto do João Batista? quem era já sabia né? quem era pô seu avô cantou muito aqui seu avô se apresentou muito aqui né? então a gente fica só com o legado dele né? que massa e aí com 11 anos você ganhou seu primeiro violão? com 11 anos eu ganhei meu primeiro violão de quem? eu ganhei do meu pai da minha mãe né? meu primeiro violão e pela minha infelicidade não tinha escola de música mais em Itatiba não tinha professor só tinha um que morava na mesma rua que eu morava que era o senhor Montoli provavelmente tinha a agenda bem cheia né? era o único ele dava aula nessa escola mas ele teve um problema na mão com os dedos ele não conseguiu mais dar aula de violão né? e aí quando eu fui procurar ele falou olha eu ganhei se eu montou esse primeiro violão você não me ensina a tocar? ele falou olha não estou ensinando mais mas eu vou mas pra você você mora sempre a gente morava eu morava em uma casa acho que três casas pra baixo era onde ele morava ele falou não estou mais dando aula nem particular porque eu estou com um problema na mão tal, tal mas eu vou te ensinar eu sei que você tem vontade eu vou te ensinar três notas musicais né? três três notas musicais ele me ensinou lá, o ré e o mi e ali falou com essas três notas aqui nossa você vai cantar e brincar com música pra caramba e foi, eu peguei essas três notas que ele me ensinou perturbava todo mundo em casa porque você não sabia você ficava arranhando a primeira música era o menino da porteira que saiu acho que todo mundo justo essa eu acho que todo mundo que começa no mundo artístico não tem um que você pode falar qual a primeira música tocou? a menina da porteira porque a menina da porteira realmente é ela tem três notas musicais ela é mi e lá e ré então era a primeira música e quando eu comecei a cantar a menina da porteira eu falei nossa, aprendi a tocar violão porque é nada todo feliz já com o dedo aleijado vai muito mais além do que isso então a música ela é muito ampla você tem que ter conhecimento muito grande estudar realmente a música porque ela tem várias dificuldades no campo harmônico mas a primeira música que eu toquei foi o menino da porteira e aí fiquei tudo contente fiquei tudo contente aí depois quando começou a surgir as duplas sertanejas porque a gente já a gente já vinha da música Tonique Tinoco né a gente não tinha era a música caipira o Tonique Tinoco que predominava na minha época aí quando o primeiro lançamento que teve começou a surgir as duplas românticas que era o Chitãozinho Chorovó Zezé que também numa família muito pobre a gente não tinha muitas condições de minha família nunca teve condições de investir na minha carreira investindo em mim eu praticamente a gente ficava escutando e tentando cantar tentando se aprimorar e por nossa sorte na época saiu aquelas revistinhas de cifras com as músicas dessas duplas que eram da ocasião Estourando aí Zezé Chitão Leandro Leonardo e me ajudou pra caramba foi através que o LAC eu comecei também aprimorar um pouco mais a parte de violão e você nunca teve uma escola de música então eu nunca participei numa escola de música eu nunca fiz aula de canto encontrei pessoas profissionais no caminho que me deram dicas porque eu nunca tive condições financeiramente meu pai sempre foi uma pessoa batalhadora sempre vivia na estrada meu pai é caminhoneiro e viajar praticamente nunca viu a gente crescer dos irmãos nunca viu a gente crescer viajava ficava 15 20 dias fora da cidade depois voltava e a gente vivia numa situação bastante complicada então falar de comprar uma revistinha era uma por ano então você pegava uma revistinha e ficava indo pra frente pra trás até gastar a folha até gastar a folha pra aproveitar aquela oportunidade imagina uma escola de música e aí você já passou por várias áreas ainda nos anos 90 você usava Demetro Demetro Moraes na verdade o que eu queria naquela época da minha adolescência até quando eu me conheci por gente vamos falar 16, 17 anos o que eu queria cantar então pra mim o pseudônimo de nome era o Demetro era o Demetro quem é? é o Demetro é o Demetro e nos anos 90 quando você vira personal a sua carreira muda também Itatiba como eu falei pra você é uma cidade que não tinha muito campo pra trabalho meu primeiro trabalho foi como repositor num supermercado que era local lá de Itatiba que era o único mercado que tinha eu trabalhava como repositor de gôndolas e depois mas desde os 13 14 anos eu entrei na academia pra treinar artes marciais eu gostava muito de artes marciais e gosto e aí eu peguei quando eu comecei a desenvolver uma parte de ginástica de instrução eu tive a oportunidade de ser convidado pra trabalhar na área administrativa dessa academia e ter uma turma pra dar aula de condicionamento físico na época não era personal a gente era instrutor de condicionamento físico que não exigia ter faculdade de educação física aí foi onde que eu comecei a trabalhar na academia e aí lá você conhece um parceiro teu e aí a academia a academia ela tinha participações de jogos de competições de jogos regionais jogos abertos tanto na modalidade como o karatê que era que era o forte da academia como ginástica olímpica também que Itativa se destacou muito naquela época de 90, 95 com a equipe de ginástica que tinha pela academia e na parte da musculação que era o levantamento básico tinham três modalidades que tinha uma equipe que praticava essas modalidades que era supino levantamento terra e agachamento e eu conheci o meu parceiro o Marcos lá e como que vocês se conheceram? porque essa história é bem engraçada eu sempre fui fã volto a falar sempre fui fã de Chitãozinho Chloró e foi uma coisa interessante porque naquela época dos anos 90, 95 estava aquela pandemia de rock balboa aquelas músicas rock balboa Ivan Drago ainda mais na academia era o que contagiava o enredo musical era só essas músicas aí e eu treinando eu tinha o meu walkman eu coloquei meu walkman escutando Chitãozinho em Chloró e eu tinha um gás para treinar escutando Chitãozinho em Chloró romântico e eu falei esse cara deve estar escutando algum conjunto europeu alguma coisa americana porque não é possível bem tum tum aquele batidão e o Marcos veio e falou e aí o que você está escutando aí? eu falei escuta para você ver ele pôs no ouvido ele falou não acredito você está escutando Chitãozinho Chloró eu falei estou e você? ele falou eu também aí eu falei não acredito você é fã de Chitãozinho Chloró ele falou sou cara sou gamado de Chitãozinho Chloró e foi ali praticamente com 18 ou 19 anos que eu conheci o Marcos e ele também contou da história dele na verdade acho que em algumas vezes a gente se cruzou porque ele tem a mesma idade do que eu a diferença de meses e em algum momento a gente se cruzou na Rádio Progresso quando era pequeno porque ele também se apresentava lá ele sempre tocou viola muito bem o Marcos sempre foi instrumentista muito bom e cantava junto com o primo dele fazendo o dueto e em algum momento acho que a gente se cruzou porque depois de maior de idade ele começou a contar a história dele eu falei nossa que legal que batia né eu falei que legal que legal também me apresentava lá me apresentava cá e a gente nunca se encontrou né aí ele falou olha a gente começou a lapidar a ideia de Chitãozinho Chloró de música até que por fim ele estudava numa escola em Jundiaí numa cidade vizinha na Enxieta que teve um festival de música e ele falou pô vou escrever você e eu lá no festival de música né pra apresentar lá pra escola pra arrecadar prenda pra ajudar lá pode ele falou pode vamos lá né e a gente ali se apresentou e fundou a dupla Demi e Marcos Demi e Marcos rodaram o Brasil né fizemos bastante shows né praticamente pelo nosso conhecimento musical a gente ensaiou quase um ano com banda né pra gente ficar eu sempre fui muito crítico Marcos também muito crítico na parte de perfeição né por mais que a gente não tinha uma banda completa o que a gente tinha a gente saiu pra divulgar o trabalho não tinha baterista era realmente era o Marcos no violão eu um pouco no violão também e tinha mais uma guitarra e um baixo mas a gente ensaiou um repertório ficamos quase um ano em casa ensaiando tudo isso pra poder realmente divulgar isso aí na região né e além disso vocês participaram do Raul Gil programa do Ratinho foram em bastante lugares fomos fomos aí quando a gente começou a ganhar uma maturidade mais profissional a gente se inscreveu no Ratinho na época o Ratinho era na Record ainda a gente passou pelo show de Calouros do Ratinho fomos bem recebidos aplaudidos o Ratinho falou muito bem da dupla tive a oportunidade de voltar no SBT no Ratinho novamente com o Marcos também foi bom e por último foi no Raul Gil vocês quase rodaram o Raul Gil na caravana quase no Raul Gil na época ele também salvo engano foi em 2003 ele estava na Record ainda o Raul Gil a gente fez a gravação era para a gente estar indo para a caravana e infelizmente a dupla teve que romper o Marcos não quis o Marcos ele quis se dedicar mais na carreira profissional dele e aí eu acabei ficando na beira do caminho aí mais uma vez você se vê não com a carreira enfim a sua carreira mas você se viu um pouco perdido e foi fazer DM nessa época eu nessa época eu tive até uma crise depressiva porque eu investi muito para chegar até o Raul Gil foram muitas pedras no meio do caminho que eu tive que absorver para poder levar a dupla até o Raul Gil e aí quando ele vê ele respeita totalmente a posição dele não quer a gente tem que respeitar mas para mim foi tipo jogar do avião e naquela época até não sabia nem onde eu ia cair que é um sonho acho que todo o artista ele sonha em chegar em algum lugar e para a gente chegar até numa televisão se apresentar no meio de muita gente profissionais que estavam na época inclusive o Rick Vale o Robson Monteiro que se apresentou na televisão naquela época era uma dificuldade muito grande para a gente estar lá a dupla estar lá a posição que vocês estavam e graças a Deus a gente foi bem recebido fomos bem aplaudidos e era para dar uma continuidade em Deus então isso aí me frustrou de uma certa maneira que eu tive que até fazer tratamento fiquei um bom tempo sem nem ouvir música na minha vida não podia chegar em casa e ouvir música que eu desligava porque já dava aquela crise aquela depressão aquela angústia e o que que te tirou da depressão? olha aí eu tive que realmente acho que primeiramente eu sempre fui uma pessoa cristã eu sempre me apoiai em Deus sempre coloquei Deus no meu caminho para tudo que eu faço peço sempre direção para Ele e acho que aquilo ali me aproximou bem mais acho que primeiramente a minha fé em deixar na mão Dele direcionar a minha vida acho que foi um dos maiores propósitos que me alavancou na depressão e depois falei não agora vou ter que começar a minha vida de novo acho que a música não é para ser mesmo e acabei até desistindo e me foquei na área administrativa terminei o meu curso administrativo de gestão administrativa fiz a faculdade em seguida fiz a faculdade de direito e me especializei na área tributária então falei agora vou retomar minha vida profissional vou atuar na área de gestão administrativa e tributária fez isso retornou fez tanta coisa mas aí a música volta para a sua vida né é eu acho que tem tem lacunas na vida da gente eu acho que tem fantasmas na vida da gente que são fantasmas bons e fantasmas que a gente tem que deixar no passado a música ela foi uma lacuna na minha vida porque eu quando eu me vi profissionalmente já já estabilizado eu vi falei pô falta alguma coisa falta alguma coisa aí pelo fato de eu ter ficado muito tempo sem cantar eu perdi até mesmo uma a voz eu tive que fazer tratamento de fono para poder voltar a voz novamente e aí eu falei pô agora vou comprar eu não tinha nada eu desfize todos meus instrumentos musicais tinha decidido parar mesmo na verdade eu falei nunca mais vou voltar na música eu tinha decidido mas isso sempre me acompanhou sempre me cobrou e às vezes eu fazia festinhas de família a pessoa pô canta pra mim canta pra mim e aí eu falei pô vou cantar vou fazer um pouquinho e eu montei um instrumento semiprofissional e comecei a praticar porque a fono falou pra mim olha você só vai voltar a sua voz se você começar a cantar novamente é o músculo né é o músculo quando mais treina mais afinado fica mais volta a região média aguda então eu comecei a cantar e você voltou a cantar e você está com trabalho tão lindo hoje como o Pitor Moraes né é aí eu voltei nessa pandemia graças a Deus conversando com um grande amigo meu um cara que eu acho que se hoje eu parasse acho que se eu falasse cheguei no fim da trilha uma pessoa que eu respeito muito uma pessoa que eu admiro muito é o meu produtor o Walter Lima que acredita no meu trabalho eu acho que eu cantei desde 92 até 2005 praticamente foram 10 anos 12 anos 12 13 anos aí nunca encontrei uma pessoa para apoiar o trabalho e o Walter era uma pessoa que ele tem uma bagagem fantástica já produziu tanta gente tanta gente desde Bossa Nova desde Jazz desde Sertanejos que se destacou nas décadas de 90 95 e ele fala pô você tem talento você tem condições vamos para para cima é o gás é o gás é o pulmão o oxigênio do pulmão que faltava para a gente impulsionar novamente um trabalho e sair com o Vitor Moraes um trabalho lindo porque você continua trazendo romantismo para as suas músicas e você resolveu não você vai fazer uma regravação de uma música do Sidney Magal a gente tem um projeto Lucas de resgatar as músicas dos anos 60 70 através de um programa que eu e o Walter criamos que é o Cantinho da Saudade que ele está muito bom está muito forte está muito aceito onde a gente resgata essas músicas com os artistas que realmente são os autores e intérpretes da época então a gente tem aí esse programa para lançar agora em junho e já tem site www.cocantindasaudade.com.br ali já tem um playlist de todas as músicas que o Vitor interpreta numa roupagem nova mas que fez parte das já é você interpretando isso não tem várias músicas ali tem Márcio Greik Antônio Marcos tem Martinha tem a música tem Newton Cesar tem várias tem Janirondi tem várias músicas Raiz música Sertão que massa e um segundo momento as pessoas vão poder pedir essas músicas na verdade elas vão entrar em contato com vocês e vão poder pedir músicas o programa vai ter uma participação do público do nosso público que estamos criando para o programa então tem uma dentro do site tem uma aba ali que está a música da minha vida aí você escreve olha conheci minha minha esposa em 75 em 80 na época tocava essa música do Gerra Adriani a gente namorou muito com essa música gostaria que o programa retratasse essa recordação para a gente e a gente vai trazer isso aí de uma forma de imagens os artistas que infelizmente já não faz não faz parte do nosso convívio a gente vai trazer através de imagens de recordações e trazer essa melodia interpretada pelo Vitor aqueles que os artistas irão participar a gente vai fazer uma participação ao vivo com o Vitor e ele gente isso vai dar muito certo as pessoas gostam né porque de uma certa forma mexe com elas com o passado delas as músicas hoje hoje na atualidade o pessoal fala da sofrência da música os universitários aí estão de parabéns admiro muito o trabalho de cada um deles pelo que eles estão propondo em trazer a proposta da sofrência de uma forma mais aberta onde eles conseguem se comunicar com o público da juventude hoje mas a música sofrência sempre existiu você pegar Nubia Lafayette o Newton Sesto tem um repertório que fala de amor fala de decepção fala de reconquista só que mais eu acho que é mais profundo é uma proposta um sentimento diferente de ilustrar isso mas sempre existiu sempre existiu então eu estou tentando resgatar essa sofrência numa roupagem nova aonde que a gente consiga também ter o nosso público que fala olha que legal olha que falando de amor falando de ternura falando de sentimentos uma proposta nova e você está em estúdio gravando coisa nova estamos o Vitor hoje tem uma música que está nas plataformas digitais que graças ao Tona Mídia lançou esse trabalho para nós no final de março a casa ao lado a gente já está com quase 80 mil visualizações pelo trabalho que o Tona Mídia está fazendo parabenizo agradeço a Deus e a vocês pela força e a gente está fazendo agora na próxima sexta-feira estamos aí no dia 27 gravando três músicas inéditas do Vitor para a gente poder também trazer um diferencial do Vitor vai ter um Vaneirão vai ter duas músicas Vaneirão de Campo Grande bastante comercial bastante dançante diferente do que você geralmente faz eu sou bastante romântico gosto de muita música romântica mas eu também quero mostrar que o Vitor é dançante que o Vitor tem um repertório contagiante onde a gente vai conseguir trazer pessoas aí da juventude também e prestigiar o meu trabalho e dentro desse repertório eu estou gravando uma música que foi sucesso na década de 77 é um lado B de uma música do grande admirador que eu gosto muito admiro o trabalho dele que é o Sidney Magal ele fez um compacto onde a primeira faixa era Amante Latino e a segunda faixa era Record Me é uma música mexicana de um conjunto mantra que ele fez uma versão maravilhosa uma música que tem uma história fantástica eu estou regravando ela fazendo uma versão nova você mudou tudo praticamente a melodia a melodia foi a melodia ainda a gente tem que permanecer a melodia a gente mudou um arranjo um arranjo um arranjo fantástico um arranjo fantástico gravado com cordas na Suíça está bem temperado essa música bem moderna também para essa época e com uma versão nova com algumas frases mudadas no meio da música para não perder o sentido da história romântica a gente mudou mas ficou fantástico e tem previsão de lançamento? a gente vai gravar dia 27 eu acho que até a primeira quinzena de junho vai estar nas plataformas digitais e vai ser lançado pelo Tonalito vai ser rápido que ótimo participou de um evento na Nativa que show foi aquele Vitor? maravilhoso maravilhoso 5 anos na Nativa de Jacarezinho a gente foi com toda a equipe do Vitor fomos aí com uma van lotada foi com fã foi muito legal a ideia de vocês foi ideia de pessoal muito acolhedor lá da Nativa de Jacarezinho a cidade gostosa pretendo um dia estar voltando com um trabalho meu lá e fazendo um show pra galera que muito muito bom com certeza o Vitor eu tenho certeza que o Vitor e a equipe vai rodar o Brasil todo vamos e a gente está fazendo várias gravações pra quem quiser acompanhar o meu trabalho ali no Youtube estou gravando bastante com o programa da Eliane Camargo Dedinho de Prosa já gravei Arena Sertaneja Brasil Agro Sertanejo já gravei o Newton Aguiar que também já está aí no meu Instagram que é o cantor Vitor Moraes eu estou participando de vários vários eventos aí pra realmente o pessoal curtir e dar sua opinião pra mim é muito importante também o feedback viu Lucas claro eu sou uma pessoa que eu sei receber críticas sei receber elogios né não me entendo não pra mim quanto a crítica serve pra sempre leva um lado construtivo do meu trabalho né isso faz o artista quando ele está aberto né eu gosto muito de ouvir falar não ficou bom eu começo a ver onde está o eu onde está pra poder me aprimorar porque eu acho que é gostoso você ouvir coisas boas mas você também desenvolve com as opiniões negativas a gente cresce muito né agora pra quem não conhece o seu trabalho pros contratantes já avisar que a gente está aberta onde que pode encontrar você olha pode ligar pelo contato 11 9 4 2 3 6 18 29 a gente já está com o trabalho de banda já está toda a equipe preparada aí pra estar levando ou a gente tem dois shows a gente tem dois caminhos de show a gente tem um show do cantinho da saudade que é o mais romântico que é as músicas antigas com participações com os cantores da época que nem se tem pra você Newton César Janirondi Marcio Greik que a gente consegue entrar em contato com eles a nossa produção consegue entrar em contato com eles e fazer com que dentro da agenda deles participar então o cantinho da saudade virou uma caravana de show não é você sozinho não sou eu sozinho e mais o Vitor então é um show recheado de coisas boas e tem o show Vitor Moraes que é as músicas do Vitor todo esse trabalho atual que bom então você de casa quer contratar o show dele entre em contato pelo telefone que aparece aqui ou pelo Instagram e você que não conhece o trabalho do Vitor vai lá no YouTube já tem todo o trabalho que está sendo feito correto no YouTube está todo o nosso elenco a nossa agenda até mesmo no site do Cantinho da Saudade tem uma aba ali que está Vitor Moraes que sai toda a minha agenda onde eu vou estar qual que é a minha programação as músicas está tudo ali fechou então quero te agradecer por todo o carinho e o respeito que você sempre tem com a gente e dizer que você pode contar sempre com a gente eu que agradeço novamente essa oportunidade que o Tonamídia está dando através desse canal maravilhoso aí que já impulsionou muitos artistas que hoje estão na atualidade aí eu tenho certeza que eu um dia vou estar junto com eles aí fazendo através do Tonamídia eu que agradeço você vai ser mais um com certeza Obrigado Lucas Obrigadão Tonamídia inscreva-se no canal e ative as notificações curta as nossas redes sociais Tonamídia no Instagram no Facebook e no Twitter acesse tonamídia.com.br Tonamídia Tonamídia Tonamídia